Música Alô galera, pessoal que me acompanha o Dicas de Pesca Hoje eu estou aqui para mostrar somente a camisa nova feita pela CacuSports Desenvolvida, a arte desenvolvida pelo meu amigo Gilmar Lima Da Art Fishing Então eu vim falar para vocês só da camisa Mostrar aqui agora o Dicas para se apresentar agora com essa camisa aqui Eu passei com a TNT, a Super Fishing e a CacuSports Mandar um grande abraço ao amigo Alexandre Doshi da CacuSports O endereço está aqui embaixo Para você que tem aí uma equipe de pescas aí Ou uma equipe de esportes E está querendo fazer sua camisa com o seu logo Procure a CacuSports, ok? E também se quiser fazer alguma arte diferente Tem também o nosso amigo Gilmar Lima Que faz adesivos, banners e muito mais, ok? Um forte abraço a todo mundo aí Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir a nossa página no Facebook Dá uma olhadinha no nosso site Rivaldo, ribas.blogsport.com.br E também baixe o nosso aplicativo www.app.vc.br Dicas de Peças E tenha o Dicas de Peças em sua mão Ok? Abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri